Seja bem-vindos ao meu canal! Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para todos os seus amigos. Beijos, tchau! Fui! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo. E esse vídeo vai ser umas comprinhas que eu fiz hoje. Gente, depois comentem se vocês acham melhor o celular aqui embaixo ou aqui em cima. Bom, eu prefiro aqui em cima, então eu vou deixar por enquanto aqui. Fiz algumas comprinhas hoje e eu vim mostrar para vocês. E as comprinhas foram da C&A. E agora eu vou virar aqui. Mas também não tem só da C&A, gente. Tem outras coisas também. Gente, está tendo Black Friday, se vocês não sabem, né? Está tendo... eu acho que todo mundo já deve saber. Está tendo em todos os lugares. Todos os... não. Quase todos os lugares. E a C&A estava entrando... a C&A entrou na Black Friday. E eu fui na loja hoje com a minha avó. E tipo, gente, eu vou comprar... eu fui comprar muitas, muitas coisas. Só que na C&A foi só de roupa. Então, bora lá. Arrumei o novo ângulo, que agora vai mostrar só a inteira, gente. Mas eu preferi esse ângulo. Talvez fique torto para vocês. Desculpa se está torto. Mas, então... A primeira roupinha que eu comprei, que eu achei a promoção super, super barata, foi uma camisa de manga comprida, tamanho 12, né? Que eu uso... Dependendo, eu uso 12. Mas, geralmente, eu compro 14. Olha, é uma luzinha branca dos dois lados, gente. E eu apaguei apenas 15,99. 16 reais. Eu achei super barato. E a minha mãe também não resistiu, porque eu sempre coloco um coletezinho aqui, né? Como eu falei. Ah, eu não falei. Gente, é que eu gravei dois vídeos. Eu gravei no Instagram e agora eu estou gravando aqui no YouTube para vocês. Aí está meio confuso. Mas, lindo, né, gente? Para colocar um coletinho vai ficar maravilhoso. Mas, no pique dessas promoçõezinhas aí, eu comprei este cropped, né? Com um lacinho lindo, lindo, lindo. De montão. Gente, eu amei. Eu achei maravilhoso. E eu paguei apenas 30 reais. Não dá para ver aqui que eu já... Cortaram a etiqueta. Ah, e já foi. E hoje já foi 35, 40, 50 e 100. Ah, gente, coloquei no lado da conta. É muito lindo. Gente, eu amei nova posição novamente. E agora sim, eu amei essa posição que eu deixei aqui apoiadinha. E tem um espaço suficiente. E agora minha cachorra só atindo, mas pronto. Ela parou. Eu também comprei essa camisinha aqui. Essa camisa, tá, gente? Não é cropped. Deixa eu ir para trás. Não é cropped. Ela é uma camisa da coleção de verão. Verão não, né? De ano novo, eu acho. Eu não me engano. Não sei. Você pode usar para qualquer coleção nova, né? E, tipo, achei ela muito linda para o ano novo. Mas eu vou usar ela em uma festa. Então eu vou mostrar aqui os lookzinhos para vocês. Gente, é a camisa de manga comprida branca em mim. Deixa eu tirar aqui a cadeira. Eu vou deixar ela aqui de canto. Ela ficou assim. Agora vamos ver ela com um coletinho. Gente, eu sei que não é um colete. Mas ela fica muito, muito bonita com uma camisinha branca por baixo. Essa regatinha dourada. Lindo, né? Gente, desculpa o vestido por baixo. Porque eu vesti por cima mesmo o cropped. Mas ignora aqui o vestido. Mas olha, dá para ver que ele é super bonitinho no meu corpo. Que eu voltei aqui. E agora eu vou mostrar mais algumas comprinhas que eu fiz. Está tudo aqui dentro. Ó, gente, acabou. Não tem nada, ó. Então vamos pegar aqui o que caiu no chão. E deixar de lado a outra coisa. Tem a lotinha aqui. Deixa eu ver. Vou mostrar mais uma coisinha aqui. É isso. Nem sei se pode mostrar a lotinha. Nunca aprendi se pode ou não. Mas eu mostrei, né? Gente, então, eu comprei estes prendedorzinhos. Não sei. Chuchinha, chucas de cabelo. Eu chamo de chuquinha, né, gente? Mas não sei de como vocês chamam. E eu agora vou aqui, né? Vou abri-la. E eu acho que eu tenho uma tesoura. Espera aí. Gente, eu tenho várias chuquinhas na minha mão. Não dá para ver. E, gente, eu também tenho outras coisas. Gente, eu também comprei essa pulseirinha da Vivara. Vivara, mais ou menos, né, gente? Que ela não é da Vivara. Nem da Pandora. Mas é uma pulseirinha muito bonitinha. E eu também comprei essa piranhinha. Agora é uma piranhinha, gente. De florzinha, que eu acho muito bonitinho. Então, vamos dividir aqui o cabelo. Vamos botar para baixo, gente. Aqui, ó. Se eu sou muito mal fazendo esse tipo de coisa, eu sou. Mas... Fazer o quê? Gente, espera aí. Eu vou levantar. E, gente, é isso. Ignora esse barulho de fundo, que é minha cachorra aqui, tá bom? Aí... Eu também comprei... Comprei... Algumas coisinhas de maquiagem. Se você quiser ver, eu já estou... Já vou gravar aqui. Olha, adivinha o que é pela embalagem. Gente, sim. É um pincel da Belize. Olha, é um pincel de blush da Belize. E ele é muito lindo. Então, bora abrir aqui. Ele é super macio, para quem queria saber da Belize. Uma marca super perfeita. E ele é super macio, olha. Olha essas cerdas. Ele é muito macio. Gente, eu amo a marquinha Belize. Ela é uma marquinha super, super ótima. E agora, gente, o que mais que eu comprei de maquiagem? Sim, gente, eu comprei lip tintes da... Da... Frederica Make, gente. Ele é um gel tint. Eu comprei aqui. Os dois, por 15 reais, exatamente. E foi bem baratinho. E minha cachorra está aqui, né? Gravando um vídeo comigo. Pera aí, gente. Erros técnicos. Gente, voltando. São esses dois lip tints. Que o meu estão acabando. Os meus, né? Agora eu tenho quatro. Mas os meus estão acabando. Então, a minha mãe decidiu comprar aqui para mim. Eu vou abrir um. Que o outro eu já abri na rede vizinha. Ah, gente. A embalagem não é boa, tá bom? Mas o produto é bom, gente. Que eu já testei. A embalagem aqui não dá para fazer o barulhinho perfeito mesmo da coisinha. Aqui é o canal é sincero. Mas a Frederica Make arrasou nesse gel tint. Ele é muito bom. E eu acho que qualquer um gostaria de pegar essa promoção nesse gel maravilhoso. 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 Os dois gel tint. Frederica Make. E olha. Deixa eu passar aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Frederica Make. Muito bom. Eu amei, inclusive, os dois glosses que eu comprei, né? E agora vem pra Bruna Tavares. Bruna Tavares é uma marca clássica, gente. Mari, Mari Make. Tudo isso é uma das melhores marcas, né? Essas marcas. Ai, gente. Eu estou abrindo fora do vídeo. Gente, eu comprei esse batom líquido da coleção da Disney. 100 anos da Disney. Da Minnie Mouse. E é o batom líquido, tá, gente? E ele é vermelhinho. Eu já passei ele, porque eu tinha gravado na rede vizinha. Mas ele é muito lindo. E, gente, eu vou sair daqui porque tem uma aranha gigantesca. Já pensou uma aranha daquela subir no celular da minha mãe? Nossa. Então, gente, eu vim gravar pra cá. E esse daqui eu esqueci até de falar, gente. É um iluminador compacto, mini mouse também, Bruna Tavares, dessa coleção Santos da Disney. E tem até a tiara aqui, que quem acompanhou a saga da gente lá de Disney, eu usava esse lacinho da Minnie. Então... Gente... Sabe cremoso e o iluminador cremoso? Então, parece aqueles da Mari Maria. Eu gostei, eu gosto desse estilo. Gente, desacreditei, viu? Mas, ó, arrasou. Mostrou com tudo que ele é maravilhoso. Foi isso, gente. Beijos. Tchau. Fui. Peraí. Eu tenho que arrumar tudo isso antes. E agora sim. Fui.